A proposta da Lei Orçamentária Anual, LOA para 2020, foi apresentada em audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. O município prevê a receita de mais de R$ 1,7 bilhão. O valor representa um acréscimo de 12% em relação ao estimado para 2019. As principais despesas previstas estão na educação, 22%, saúde, 17%, administração, 15,8% e urbanismo, 11,7%. Alterações ainda podem ser feitas até o dia 15 de outubro, quando o projeto da LOA terá que ser enviado ao Legislativo. Se alguém tiver alguma sugestão, que passe isso quanto antes para nós, porque a gente tem que compelir os dados. Esses valores têm que ser fechados, eles não podem ser aleatórios. E tem que haver a possibilidade também jurídica, a possibilidade real do que se pede. A receita já está finalizada. Então, as despesas podem haver alguma pequena movimentação dentro delas. Mas a receita é calculada de acordo com o valor histórico com que a gente vem arrecadando até o presente momento do município para poder compilar valores o mais fidedignos possíveis, porque são previsões. Pode aumentar ou pode diminuir. E aí teremos, de acordo com a lei das diretrizes, medidas para ou aumentar o orçamento ou então fazer uma restrição. A LOA é um instrumento de planejamento anual que gerencia as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, seguindo parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. A importância da LOA é que elas são os dados que são compelidos para a execução orçamentária do município. Ou seja, é uma previsão de toda a receita que o município vai arrecadar e como ele pode dispor esses valores para a execução das despesas. Quais são as prioridades, quais são as obras que vão ser contempladas. É um serviço, vamos dizer assim, é um projeto contínuo se iniciar no plano plurianual. É um projeto contínuo, vamos dizer assim, é um projeto contínuo se iniciar no plano plurianual.